Lançamentos de animes e novas temporadas que chegam em outubro. Oi, aqui é a Sui, e hoje eu vou trazer aqui alguns dos lançamentos e novos animes, renovações de temporadas que chegam esse mês às plataformas. Bora conferir comigo? Pluto. Uma história que usa como base o clássico e amado mangá de Astro Boy, originalmente criado por Osamu Tezuka, e acompanha a jornada do detetive Gassist. Esse projeto, inclusive, é acompanhado por Makoto Tezuka, que é filho do Osamu. Nessa história, robôs e humanos estão coexistindo pacificamente no mundo após anos de intensas batalhas, quando, de repente, um dos sete maiores e mais avançados robôs tem a sua vida retirada brutalmente. Gassist, que é o protagonista e é um detetive, precisa encontrar o culpado enquanto lida com as memórias das antigas batalhas e a moralidade de um mundo cheio de ódio onde o equilíbrio entre humanos e robôs está prestes a cair. Essa é mais uma nova aposta de animes da Netflix, que chega à plataforma no dia 26 de outubro. Good Night World. No jogo online Planet, existe um grupo chamado a Família Cabanet, que dentro do jogo, inclusive, se enxergam como uma família real, mesmo acreditando que são completos desconhecidos no mundo real. Entretanto, todos ali escondem uma realidade muito triste da sua vida. Eles, de fato, são uma família no mundo real, mas não sabem disso dentro do jogo. O irmão mais velho não sai do quarto, o irmão mais novo é aquele rodeado de expectativas. O pai não tem o respeito dos seus filhos e a mãe não consegue fazer uma conexão com a família. Ao adentrar o jogo, todos eles são tomados por um reconfortante sentimento de ter uma família unida, feliz e vivem várias aventuras juntos. E eu fiquei muito curiosa para saber como essa história vai se desenrolar e quando eles vão descobrir um sobre o outro. Mais uma aposta da Netflix, que chega à plataforma no dia 12 de outubro. Saihateno Paladin, ou The Faraway Paladin. Essa história acompanha a jornada de Will, um jovem que foi criado por três seres bem distintos. Um guerreiro esquelético chamado Sangue, uma graciosa sacerdotisa mumificada chamada Maria, e um feiticeiro espectral bem excêntrico chamado Gus. Os três sempre cuidaram muito bem de Will e o ensinaram tudo o que era necessário para sobreviver em uma cidade bastante diferentona. Ao atingir a maturidade, Will começa a se questionar sobre quem ele realmente é e parte uma jornada não só para descobrir mais sobre o seu passado, mas também sobre os segredos envoltos na cidade onde ele cresceu. Fiquei curiosa para conhecer as origens do Will e esses segredos aí. Saihateno Paladin chegou a Crunchyroll no dia 7 de outubro. Sol Sol no Frieren, ou Frieren Beyond Journeys End. Eu ouvi falar muito bem dessa obra, então eu estou muito empolgada para ver. Frieren é uma elfa que faz parte de um grupo de heróis que derrotou em seu mundo o Rei Demônio. Após esse final e anos de batalha, o grupo se desfez e cada um voltou para sua casa. Mas como os anos passam de forma diferente para os elfos, Frieren foi vendo seus colegas e companheiros perderem sua vida pouco a pouco pela velhice. Em seu último encontro com o Reiter, o sacerdote do grupo, Frieren recebe a missão de se tornar a mestre da sua discípula, ajudando-o com a jornada de coletar vários livros mágicos. Juntas elas viajam pelo mundo, passando por lugares onde o grupo de heróis teve intensos confrontos, e muitas vezes fazendo com que Frieren tivesse que lidar com seus arrependimentos antigos. Sou Sou no Frieren tem uma galera de peso por trás da produção, como o diretor Keiichiro Saito, que também dirigiu Bote The Rock. E também é uma produção do estúdio Madhouse, que é responsável pelas obras Overlord e No Game No Life. Esse anime chegou a Crunchyroll no finalzinho de setembro e segue em lançamento em outubro. Undead Unlock Nessa história, uma garota que é muito azarada, chamada Fuku, está preparada para enfrentar o fim da sua vida, quando, de repente, um homem misterioso com um corpo imortal surge diante dela. E é nesse momento que uma organização surge caçando os dois, que eles acabam tendo que unir as suas forças. Com um comportamento bem agressivo, atitudes bem brutas e sem usar nenhuma camisa, Andy, o Undead, surge como um novo típico herói da Shonen Jump. Undead Unlock chegou a Crunchyroll no dia 7 de outubro, com uma produção do estúdio David Production, que já fez, olha só, Jojo's Bizarre Adventure e Fire Force. Boshoku no Bersack, ou Bersack of Glutony. A história se passa em um mundo onde as pessoas são divididas de acordo com as suas habilidades especiais. E aqueles que não possuem habilidades para combater os monstros são considerados como inúteis e descartáveis. Fate, o protagonista, é um jovem que possui a habilidade da Ghoulan, que só o faz sentir um pouco mais de fome do que o normal. Por conta disso, ele foi colocado como porteiro da cidade e vive sendo maltratado pelos guardas. A vida de Fate muda completamente quando ele acaba eliminando um dos bandidos que tentava invadir a cidade e absorve a sua habilidade. Assim, ele descobre que ele é capaz também de devorar almas. Que outros poderes será que o Fate vai obter? Boshoku no Bersack, Shige Crunchyroll em outubro. Kikancha no Mahoua, Tokubetsu desu. O que você faria se você pudesse voltar 10 anos no seu passado e reescrever a sua história? Você mudaria algo? Nessa história, quando a humanidade estava prestes a ser coberta pelas sombras devido ao fracasso do grupo de heróis que deveria salvar a humanidade, o mago de Sir Herman recebe uma segunda chance. Em seus momentos finais, ao fechar e abrir os olhos novamente, ele se viu 10 anos no passado. Percebendo a nova oportunidade, ele decide reunir novamente o grupo de heróis para que dessa vez eles possam impedir a catástrofe que ele vivenciou no futuro. Esse anime chega como lançamento na Crunchyroll em outubro. Shai Imagina ser a heroína do país e ter todos os holofotes voltados pra você, mas ao mesmo tempo ser a pessoa mais envergonhada do mundo. Conflitante, né? Essa é a vida atual da heroína Shai. Em meados do século XXI, o mundo estava prestes a entrar na sua terceira grande batalha mundial. Até que o surgimento de pessoas com superpoderes fez com que a paz voltasse a reinar e os conflitos cessassem. Shai é a heroína do Japão, mas vem passando por uma crise de confiança após não ter conseguido salvar uma garotinha, havendo hospitalizada com ferimentos muito graves. E vamos acompanhar a jornada dela, retomando a sua confiança e realizando muitos atos heróicos. O trailer desse anime já nos traz uma animação sensacional do estúdio 8-bit, que também é responsável por Blue Lock e pensa em estar a slime da Tekken. E eu amei também que quem faz a trilha é a Mindarine, uma cantora que eu admiro demais. Shai chega a Crunchyroll em outubro. Hoshizuku Tapa ou Stardust Tapa? A história acompanha Omika, uma jovem extremamente tímida que tem muita dificuldade em fazer amigos por conta de não conseguir se comunicar direito com as pessoas. Certo dia, uma garota chamada Yu é transferida para a escola de Omika. E mais tarde, conta pra ela que na verdade é uma alienígena capaz de ler o coração das pessoas ao tocá-las. Tendo finalmente encontrado alguém que possa compreender, Omika agora tem que aprender a lidar com o sentimento de ter os seus pensamentos expostos e utilizar isso então para aprender a se comunicar melhor. Uma animação muito fofa e cheia de emoções que chega a Crunchyroll em outubro. O título desse próximo E não é só o título, se liga nessa sinopse! A história acompanha Rentarou Aijô, um jovem que após a sua centésima rejeição resolve ir num santuário rezar para que a sua vida amorosa melhore e encontre a sua alma gêmea. Inesperadamente, o deus do santuário atende o seu pedido, aparece pra ele e diz que ele vai encontrar 100 alma gêmeas na sua escola. Mesmo não acreditando muito, Rentarou começa a achar estranho que várias meninas estão aparecendo e se declarando pra ele na escola. Porém, tem um detalhinho no milagre aí do Rentarou. Acontece que, se as meninas que se declararem pra ele não formarem nenhum relacionamento com ele, elas perdem a vida. Assim, Rentarou decide que vai namorar cada uma das 100 garotas que se declararem pra ele aproveitando ao máximo essa insanidade da sua nova vida. Apesar de maluco, eu fiquei curiosa pra ver esse anime porque o trailer era mega engraçado. Esse anime chegou a Crunchyroll no dia 8 de outubro. Kusuriya no Hitorigoto, ou Deputy Carry Diaries. Nessa história, a gente acompanha Mau Mau, uma farmacêutica que acaba sendo vendida para o harem de um imperador real após ser sequestrada enquanto estava colhendo umas ervas. Por mais que Mau Mau tente ficar na dela, a sua sede por conhecimento e curiosidade acabam a envolvendo com o salvamento de um dos filhos de uma das pretendentes mais importantes dentro do harem. E assim faz com que ela comece a ganhar mais destaque entre as mulheres que estão lá, chamando a atenção, inclusive, para o seu conhecimento de várias pessoas. Só de ver o trailer já deu uma mega vontade de ver, lindíssimo! Uma produção do estúdio Toho Animation, que é responsável também pelas obras de Komi-san, Boku no Hero e Summertime Render. E chega na Crunchyroll no dia 22 de outubro. Vimos aí as novidades em animes que chegam nas plataformas esse mês, e agora vamos ver as novas temporadas que chegam em outubro dos animes que já vinham sendo lançados nos meses anteriores. Bora? Spy Family, segunda temporada. Uma das famílias mais amadas nos animes da atualidade está de volta para mais uma temporada de aventuras. E se você nunca viu Spy Family ou só ouviu falar um pouco, mas não sabe muito bem da história, um resuminho aqui para você. A história acompanha principalmente a jornada de Lloyd, que é um dos maiores espiões do mundo e atende pelo codinome de Twilight. A missão dele é se infiltrar no país inimigo e eliminar uma importante figura do governo. Como uma forma de aproximação do seu alvo, ele decide estruturar uma família. E assim, acaba adotando uma mocinha muito fofa chamada Anya e faz um acordo de se casar com uma mulher local chamada Yor. Entretanto, o que ele não imagina é que Anya, a filhinha adotada, é na verdade uma telepata e consegue ouvir todos os seus pensamentos. Ah, e também que a sua nova esposa é uma tiradora de vidas de aluguel. Assim, os três começam a morar juntos com uma verdadeira família, tendo que esconder as suas reais identidades. Spy Family 2ª temporada chegou a Crunchyroll no dia 7 de outubro e segue com lançamentos semanais. Dr. Stone, 3ª temporada, parte 2. Cinco e seus amigos do Antigo e do Novo Mundo estão de volta para mais redescobertas e revelações de um mundo que passou milhares de anos petrificado. A história de Dr. Stone se passa em um mundo onde, sem nenhuma explicação, todos os seres humanos foram transformados em pedra. Muitos anos depois desse ocorrido, um jovem gênio da ciência chamado Senku Ishigami desperta da sua petrificação e, junto do seu melhor amigo, resolve que vai reestabelecer a humanidade salvando todos os humanos que foram petrificados. Para isso, ele vai utilizar o máximo do poder da ciência disponível para trazer todas as pessoas de volta ao normal. Na temporada atual, Senku também está encontrando várias pistas deixadas por uma equipe de astronautas que estava fora da Terra quando ocorreu a petrificação. E nessa equipe de astronautas estava o pai adotivo de Senku, que acreditava com todas as suas forças no potencial dele de salvar a humanidade no futuro. Os novos episódios da 2ª parte da 3ª temporada de Dr. Stone chegam a Crunchyroll no dia 12 de outubro. Tokyo Revengers, 3ª temporada. Hanagaki Takimichi e os membros da Tokyo Manji estão de volta para mais uma etapa dessa história que envolve muitos mistérios, motonas, viagem no tempo e personagens que mudam completamente só com um aperto de mão do protagonista. Em Tokyo Revengers, Takimichi é um jovem que vive em um apertado apartamento no Japão em uma vida completamente infeliz. Em um certo dia, Takimichi vê no noticiário que uma jovem perdeu brutalmente a sua vida em um incidente que envolveu uma gangue poderosíssima da cidade e a reconhece como a sua ex-namorada do colegial. E aí, um dia voltando do seu trabalho para casa, Takimichi é jogado em direção ao trilho de um trem. Nesse momento, ele não perde a sua vida, mas sem nenhuma explicação acaba voltando 12 anos no seu passado e reencontra os seus amigos da época do colégio. Inclusive, a sua ex-namorada ainda está viva. Ele decide, então, que vai dar um jeito de entrar e subir na hierarquia da gangue que virá atirar a vida dela no futuro para salvá-la e também garantir um futuro melhor para si. A nova temporada de Takimichi Revengers chega a Star Plus em outubro. Tate no Yusha no Nariyagari ou The Rising of the Shield Hero, temporada 3. A aventura do herói do escudo está de volta para mais uma temporada. Em The Rising of the Shield Hero, acompanhamos a jornada de Naufumi, que é um jovem que foi subitamente transportado para um mundo de magia e é escolhido como um dos quatro heróis destinados a salvar o reino. E por mais que parecesse uma oportunidade de viver aventuras incríveis, Naufumi logo descobre que foi vítima de uma conspiração e é culpado por um crime que ele não cometeu, sendo levado a ser um herói desqualificado. Tenho certeza que os fãs da obra aguardavam ansiosos por essa nova temporada, que chega a Crunchyroll em outubro. Shingeki no Kyojin, The Final Season, Konketsuhen, ou Attack on Titan, The Final Season, Final Chapters. Será que agora é o final mesmo? Em Shingeki no Kyojin, acompanhamos a história de um mundo onde criaturas humanoides gigantes, conhecidas como titãs, surgem e começam a devorar a humanidade. Os seres humanos que vivem nesse mundo construíram fortes muralhas para se protegerem dos tais titãs. Mas um ataque súbito de um desses titãs acaba levando uma muralha abaixo e transformando completamente a vida das pessoas que vivem naquele lugar. Segundo o Estúdio Mapa, o estúdio responsável pela atual animação desse anime, a ideia, o objetivo inicial era exibir essa última etapa a partir de março deste ano. No entanto, o processo de produção e a carga de trabalho se tornaram muito maior do que o esperado. E ao consultar o comitê de produção, eles resolveram dividir essa última fase em duas etapas. O formato de lançamento divide opiniões, mas não há dúvidas de que este é um dos finais animados mais aguardados da atualidade. Os novos e últimos episódios de Attack on Titan chegam a Crunchyroll em outubro. E aí, qual desses lançamentos ou nova temporada você estava mais aguardando chegar nesse mês? Comenta aí! E comenta aí também se tem algum que não apareceu nessa listinha, mas está na sua lista para assistir esse mês, nesse lançamento, nessa temporada de animes. E até a nossa próxima lista!